Menina anta, ok, beleza, vamos destrancar isso aqui com o cartãozinho Vamos lá porque é aqui que tem o baú, acho que agora vai ter cachorro nessa sala aqui Também, então tem que tomar cuidado É isso mesmo Ai meu Deus, mas eu sou buvo, vai correndo direto no fogo Sobe, sobe, isso Ok, aqui ainda está trancado do outro lado Eu acho que eu consigo usar aquela placa azul aqui, então já me libera um espaço Vamos ver É isso mesmo, e aí eu posso pegar o cartão azul Ok, vamos pegar esse cartão azul E vamos lá no baú Vamos lá no baú Aqui eu posso abrir Isso, maravilha Pronto Vamos voltar aqui porque aqui tem bastante coisa boa Vamos deixar uns itens que eu não vou usar agora por aqui Vou deixar o arco Tem flechas ali Vou deixar o first aid spray Eu tenho uma green herb Acho que eu vou usar para ficar com a saúde boa Vou deixar esse cartão azul Porque agora eu vou voltar lá para o começo do jogo Eu não vou ficar por aqui Vou deixar essa arma dourada aqui Vamos usar a green herb E vamos lá entregar o remédio para o cara que está precisando Vamos nessa Só quero ver se dá para eu pegar de volta aquele emblema azul Porque eu acho que dá para usar ele em outro lugar também Deixa eu ver Não, não dá Porque se vocês se lembram Tinha uma outra parte do jogo Que tinha também uma abertura para colocar um emblema azul Eu não sei se eu usando esse aqui agora Não vai dar para abrir aquela parte Não sei Talvez não dê Mas eu espero que dê Eu espero que tenha outro emblema azul para eu colocar lá Vamos sair daqui Eu acho que tem ali uma trava também Que se eu pegar um lockpick eu consigo abrir Eu não sei porque nesse jogo deram isqueiro para a Claire no começo do jogo Normalmente ela começa com o lockpick sempre Vamos abrir e sair daqui Vamos voltar lá para o comecinho do jogo Para aquela prisão lá Xixi lenta Está tudo muito quieto aqui Eu não quero saber o que é que tem naquele corredor escuro lá Vamos voltar Aí eu vou explorar toda essa instalação militar Com o cartão que eu peguei E depois eu vou para a mansão Colocar as pistolas douradas Naquela porta que abre Não, não Naquela porta que não abre Vocês entenderam o que eu quis dizer Então vamos voltar aqui E vamos avançar por aqui Espero que não tenha nenhuma surpresa no meio do caminho Nenhum bicho estranho rondando por mim Ah zumbis Zumbi peladão Zumbi com roupinha Vamos zumbis Abram um caminho para eu poder passar Eu não quero matar vocês Porque isso seria um desperdício de munição Pronto Consegui Ok Ok, aqui acho que eu matei Não, não matei todos Vamos matar ele aqui Pelo menos derrubar para eu conseguir passar Isso Vamos lá Isso, pronto Vamos descer aqui Porque eu só espero que o cara não tenha morrido Eu estou indo com o remédio para lá E o cara já está morto Mas ele vai precisar desse remédio O que é que você está fazendo? Remédio estética Como bem de você Obrigado Aqui, deixa eu te ajudar com isso Obrigado, mas eu posso cuidar de si Só vai Beleza Foi um dono do meu irmão, mas... Beleza A Claire vai deixar o isqueiro com ele, então Ah, maravilha Ele vai me dar um lockpick Não se preocupe sobre mim É interessante porque, tipo, se você mantém o isqueiro Você consegue pegar determinados itens Por exemplo, eu acho que se você mantém o isqueiro Mais pra frente Você consegue pegar a Uzi de volta A metralhadora, né, que o Steve tava usando Mas enfim, é só uma Uzi E de arma potente eu já tô cheio Nesse jogo, não precisa Depois eu vou pegar um grenade launcher ainda, né Ainda vou pegar uma shotgun Então não tem muita necessidade E o lockpick, se eu não me engano Ele deixa você pegar mais daquela... Daquela pólvora explosiva Pras flechas do arco O que na minha opinião é melhor Quer dizer, vocês viram como eu matei rápido aquele bichão Com... Com as flechas explosivas, né Ah, beleza Só tem um bicho Pronto Então é um negócio melhor usar essas flechas explosivas Do que a Uzi Pelo menos pra matar bicho grande Bom, vamos voltar lá agora então E continuar o nosso jogo Então vamos nessa Tá vendo que eu falei sobre backtrack Quer dizer, vai e volta Vai e volta Vai e volta Isso aqui era interessante Nos Resident Evil antigos E meio que fazia você ter a impressão De que você tá explorando mesmo Um ambiente que é verdadeiro, sabe Pelo menos é verossímil É possível E não era como se fosse uma sequência de fases Num jogo arcade Enfim, são coisas De Resident Evil antigo Que me dão saudade, né Vamos voltar a explorar essa instalação Opa, não Vai pôr essa portinha aqui Pronto Explorar essa instalação agora Tomar cuidado com a minhoca Ai, ai Vamos pra cá agora Que eu acho que tem uma gavetinha trancada Se eu me lembro bem Acho que era aqui Isso, tá vendo? Vamos ver o que eu vou ganhar Munição de pistola Legal Tá vendo? Isso vai fazer o jogo ser mais fácil pra mim E é bem melhor do que uma Uzi Bem melhor do que uma Uzi Então vamos voltar pra cá Vou dar um jeito nesses cachorros Porque acho que eu vou ter que passar bastante por essa área Pronto Deixa eu recarregar Ok, vamos dar uma olhada cuidadosa aqui Parece que agora eu consigo descer nessa escada aqui Como é que tá meu inventário? Ah, tá vazio Vamos descer e ver o que a gente acha aqui embaixo Ok, aqui tem uma alavanca Tá ligada Tá ligada Certo Aqui eu vou precisar daquele cartão azul pra abrir Deixa eu ver de novo Ela tá ligada mesmo? Essa alavanca Um breaker Tá ligado aí Então tá ventilando Ok Vamos voltar a pegar o cartão azul E começar a explorar então essa área Embaixo da instalação Deixa eu subir aqui E vamos pra cá Eu ainda acho que vai sair alguma coisa da janela Que tem aqui nesse lugar Vamos pegar meus itens aqui E vamos nos aprontar Pra fazer a exploração da área Deixa eu ver o que eu vou pegar Vou pegar o cartão azul Vou pegar o arco E vou juntar com as flechas normais Deixa eu fazer isso Pronto Aí se tiver flecha comum pelo chão Como a gente viu da outra vez Eu consigo pegar Deixar as flechas explosivas Deixa eu arrumar Esse baú pra ficar mais organizado Será que eu vou precisar desse cartão prateado? Acho que não Acho que eu vou deixar ele aqui Isso Aí eu tenho bastante espaço Pra pegar tudo que eu precisar E ainda consigo levar uma Green Herd E quer saber? Acho que eu vou deixar esse arco também Não, vou levar ele Vou levar Bom, vai dar uma hora de jogo, pessoal Eu vou salvar o jogo aqui E vou interromper O vídeo Devo salvar o jogo Overwrite Yes Ok, terceiro save Até que a gente não tá salvando muito Então Tá indo bem E eu vou parar por aqui, tá, pessoal? Mais tarde eu volto pra gente continuar Até mais, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau